É uma torcida escaldada, cautelosa, que aguarda 50 anos por isso aí. Eu quero ouvir a torcida do Galo. Quero ver e ouvir a festa no menino. Vamos, vamos, Galo, ganhar o brasileiro de novo. Que espetáculo! Estou arrebentado, estou arrepiado. Jogadores do Atlético agradecendo no centro do campo. Tamanho, amor e carinho dessa torcida. Vamos, Galo, ganhar o brasileiro. Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina. Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar.